Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, a gente vai estar reagindo a um vídeo que é o histórico de games vencedores de jogo do ano E como ele vai até 2019, que não é novidade pra ninguém, foi o Sekiro Então já vou adiantar, pra quem não sabe, eu acredito que é difícil, pra quem vive nesse meio não saber O de 2020 foi ganho pelo grande e poderoso, eu sei que negócio fica muito puro O The Last of Us parte 2 Então, eu não sei se nesse vídeo também eu faço uma resposta rápida pro Aliados Ele fez um vídeo lá, até achei bem interessante, ele se questionou porque o Forza Horizon nunca ganhou um GOT Se bem que eu não lembro se os Forza Horizon mais antigos, não digo nem esses do Xbox One Mas os mais antigos, lá o 360, chegou a concorrer ao jogo do ano, não faço a menor ideia Mas enfim, a gente vai estar vendo esse histórico aí, eu decido aqui se eu respondo ou não É uma coisa acho que bem óbvia né, mas deixa eu dar uma ajeitada aqui Mas vamos tá reagindo aí, deixa eu ver se precisa de volume, cara, acho que não Vamos lá Vou deixar aqui um volumezinho A evolução de 2000 a 2019 Nossa Senhora, The Sims A pior é que eu joguei muito The Sims 3, cara Tá porra Porra né, cara Grande GTA 3, mano Olha o gráfico da época Mas era o gráfico pica da época Roda melhor que Cyberpunk, mano A Rockstar ganhou muitos títulos de game do ano, mano, porra Porra, Metroid, mano Caralho, Metroid A gente queria ver esse Metroid aí, velho E não aquele Metroid lá em 2D que ela mostrou à Nintendo, velho Metroid assim em 3D, velho Cara, esse que vai ser o único jogo de esporte que vai aparecer na lista, mano Futebol americano, mano Pô, mas esse futebol americano era bom pra caralho, mano Aí tinha uns gráficos muito bons pra época, mano, ó Ah, GTA San Andrés Ou San Andrés Eu sempre falei mais San Andrés que San Andrés Cara, eu joguei muito esse GTA modificado, mano Do Pokémon, do Dragon Ball, do Homem-Aranha Eu lembro uma vez quando eu fui comprar o do Dragon Ball, mano O cara me vendeu Eu cheguei em casa, botei Ainda bem que não tinha ninguém perto Abriu o maior pornozão Aí cheguei lá pra trocar Falei, pô, cara, você me vendeu um jogo porno, mano O cara, ó, foi mal, foi mal Porra, isso aí eu joguei muito Eu lembro quando eu peguei meu Play 2, cara Primeira coisa que eu fiz Acho que foi 2006, sei lá, que eu peguei, não lembro O início de 2007, eu não lembro Nossa, eu joguei muito isso aí, mano Que pariu Dá um chute, porra Isso aí, porra Ó Quando você avança mais Se ele tivesse mais avançado no jogo Sempre saia aquele verme da... Quando você estourava a cabeça Grande Resident 4 Aí, ó Del Del Scrooge Não deu pra ler direito Sim, Del Del Scrooge 4 Oblivion É um jogo que eu nunca joguei, velho Mas dizem que é muito bom Tá, porra Bioshock Eu tinha esquecido que o Bioshock tinha ganhado um prêmio, cara Caralho, botaram logo A batalha contra o Borma, né Ali Chefa um final Se eu não tô enganado É, né Mais um GTA GTA 4 Acho que esse é um... O único GTA que eu não joguei, cara Até o 5 eu joguei Mas joguei no 360 A polícia A polícia agressividade 99 com estrelinha, mano Aquele bagulho do PES, mano O cara ia até 99 Ainda tinha estrelinha Ainda pra destacar mais ainda Porque o cara era pica naquilo No passe, por exemplo Sei lá Ah, porra Caralho Põe isso ali Ó Esse Uncharted aí É foda demais, mano Ó o exclusivão aí Exclusivaço Esse aí Realmente Esse Uncharted É muito diferenciado Dos outros Eu não entendo Por que que a Naughty Dog Tipo Não que o 3 Seja ruim Ou o 4 Seja ruim Mas por que que ela Não manteve a mesma pegada, né Cara Gameplay frenético, né Era bem Muito equilibrado Tinha seus momentos Assim de calmaria Como esse momento aí Por exemplo Que é mais cinematográfico E tal Você não tem uma ação Tiroteio Mas era bem equilibrado Os outros Não é que não são equilibrados Mas esse tinha mais, cara Red Dead Deu uma dor no coração Quando o God 3 Não ganhou, cara Mas perdeu pra um Pra um jogo Diferenciado, né Mais um jogo Da Rockstar Olha o Skyrim E olha o The Skulls Skyrim É um jogo Que eu sempre tive vontade De jogar Mas as pessoas falavam Muito Que é muito bugado Não sei mais o que Cara Esse eu não concordo Eu gosto muito do jogo Essa história Do The Walking Dead Foda Eu chorei, mané Com o final desse jogo aí Mas Mano Não tinha nada Que me Tem nada Que me faça acreditar Que esse jogo Merecia ganhar um God Ó Queda de FPS Num jogo Que nem tem ação, mano Mais a Rockstar De novo GTA V Aqui também Eu fiquei com a dor No coração, cara O The Last of Us Merecia muito, cara Tá, porra Ó Ó Carro maluco ali Pendurado no carro Boa, porra Ih, cara Agora fodeu Eita, porra Ó O maluco foi fuzilado ali E resistiu, mano Caraca Passou por cima, mano Olha o anúncio entrando Dragon Age Que existe É um jogo também Que eu nunca joguei até hoje Eu tenho muita vontade de jogar Ele sempre fica Numas promoções boas Eu tenho que tomar vergonha Na cara e pegar ele Quando ele fica aí A menos de 20 reais Dizem que o jogo é muito bom Esse é bom pra caralho Esse aí Eu fiquei apaixonado Eu queria que eles lançassem Uma versão remaster Do primeiro E do segundo Que é exclusivo Do 360 Acho que tem pra PC também Mas nos consoles Só tem pro 360 E o 1 Só tem pra PC Se eu não tô enganado Esse eu não concordo Cara, esse aí Puta que pariu, mano Esse aí foi um roubo Do caralho Uma charta de 4 Não ter ganho Ah, mas ganhou Porque era popular Cara Você não entende Popularidade Pelo amor de Deus Esse aí Não tinha nem como Não tinha nem como, cara Tinha muito jogo bom Concorrendo O próprio Mario Da Nintendo também Tinha um Horizon Zero Dawn Mas Mano Outro e esse Zelda aí Realmente Esse aí, cara As grandes vitórias aí Esse God aí Diferenciado demais Diferenciado demais Cena muito bem feita Cena muito bem feita, cara Mano, olha essa cena Chega a dar um arrepio E por último É um Sekiro É um jogo que é difícil Ficar barato, velho Porra E aí E aí Vamos lá. É, ele graficamente não é picão, mas é bonito. E o controle descarregando. Deixa descarregar, não tem problema não. Bom pessoal, vamos lá. A gente percebeu ali, cara, que... Assim, sempre... Uma única exceção... Acho que eu vou até aproveitar o gancho, o vídeo não está muito grande. Já está meio grande, foda-se. Ele tem 13, o que tem que ficar 16? Eu vi um vídeo interessante do Aliados, que no final ele se questionou por que o Forza Horizon nunca ganhou o GOT. Mas vocês pararam para ver que, de todos esses anos ali, o único jogo que era diferente, que não era um jogo de ação, não era um jogo de tiro em terceira ou primeira pessoa, ou com um RPG focado em história. Olha, você vê que o único jogo que não era dali era o futebol americano. Ou The Sims também, podemos assim dizer, né? Eram os mais diferenciados. Mas de resto dos jogos tudo era o quê? Metroid, um jogo em primeira pessoa de tiro. Houve o Ratch, Uncharted, terceira pessoa. GTA, GTA, GTA pra caralho. Uns quatro GTAs ali. Entendeu? Então, eu acho que hoje, antigamente, podia ser mais fácil. Mesmo porque tinha uma questão de jogo do ano, até antes de 2000. Porque esse é o do mais famoso, mas tinha aquele joystick, se eu não estou enganado. Ele já fazia antes dos anos de 2000. Tanto é que tem o Sonic do Mega Drive lá, acho que é de 91 que ganhou. Talvez se procurar por esse mais antigo, talvez você ache jogos ali fora da curva, que é um jogo de corrida, ou que é um jogo de futebol, que tenha ganho. Entendeu? Mas nesse aí, você pode ver que só teve uns dois diferenciados. Então, eu acredito que hoje seja muito difícil um jogo, como um jogo de corrida, um jogo focado em e-esport ou de corrida, ganhar, cara. Você pode ver, jogo de luta não chega nem com o Correia Gote. Ele tem sua própria categoria, até pra destacar também. Como Forza tem sua própria categoria de jogo de corrida ou de e-esport. Então, eu acho que é difícil, cara. Eu acho que é por isso que ele não ganha Gote. Não quer dizer que ele não merecer. Ele pode até merecer entrar, pelo menos, pra concorrer. Porque entre ele, sei lá, e o Hades, por exemplo, entre o Forza... Vamos imaginar que o Forza Horizon 4 ali tivesse sido lançado no ano passado, sei lá, por exemplo. Acho que o Forza Horizon 4 é o quê? 2019? Não lembro. Vamos imaginar que ele tivesse sido lançado ali em 2020. Poderia ter entrado no lugar do Hades, sei lá, cara. Apesar de que eu não joguei nenhum dos dois, mas se você olhar assim, o Forza parece ser muito mais impressionante do que o Hades, parece um jogo de celular, entendeu? Então, é meio realmente uma coisa se pensar se esses jogos de luta muito acima da média, um jogo de corrida muito acima da média, possa não entrar na categoria jogo do ano. Queria saber a sua opinião. O que você acha dessa lista aqui? Se você concorda, tem alguma coisa que você discorda, que ganhou e você acha que é um absurdo ter ganho, deixa seu comentário aí embaixo. Se você acha também que o Forza Horizon, que é por ser um jogo muito acima da média de corrida, merece, pelo menos, concorrer a jogo do ano, deixa seu comentário aí embaixo também. Deixa seu like gostoso, platinado e compartilha o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis!